Por que os atletas brasileiros, de forma geral, têm tanta dificuldade em se manifestar e se posicionar? É medo da retaliação das redes sociais? É postura mesmo? É a posição ou defesa de um lado que não há mais lado? Eu gostaria de começar com você, Evelyn Guimarães. Eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho que existe um medo e é um ano em que se fala muito sobre cancelamento e sobre o peso das redes sociais e as cobranças e tudo mais. Então, eu acho que tem algum elemento disso, desse não posicionamento dos atletas. Questões ligadas a patrocínios também. Então, assim, tem muito desse elemento que envolve o não posicionamento. Tem também aquela coisa silenciosa, que a pessoa tem um lado, mas ela não quer se posicionar por não ter como reagir em alguns momentos pela cobrança, por tudo mais. E tem aqueles que simplesmente não se importam, né? Simplesmente tanto faz, como tanto fez. Eu estou aqui morando em outro país ou, sei lá, e não faz diferença para mim. Então, eu acho que são fatores, assim, dessa natureza que levam a muitos atletas e artistas também a não se manifestarem dessa forma, não se posicionarem, é triste, é muito triste que exista esse medo, que tem toda essa indústria de cobranças e o tempo inteiro e que as coisas estejam nesse nível tão elevado. E é muito triste quando isso acontece, porque é quase uma perseguição e os caras não conseguem se reagir a isso. Mas também existe um fator que é o seguinte, no nosso caso hoje, por exemplo, no que a gente vive no país, não tem como você não se posicionar, né? Você está falando para uma massa, você está falando para muita gente, você está colocando muita, sabe, muito daquilo que você acredita, você está moldando cabeças, você está moldando pessoas também. Então, assim, e é muito difícil você ficar quieto vendo tudo isso, tendo essa plataforma para conversar e simplesmente ou ignorar ou assumir o lado errado da história, né? Então, assim, é muito triste nesse sentido, né? E é mais ou menos, eu imagino que é mais ou menos isso que acontece com os nossos atletas, é por isso que eles não se posicionam, ou por um grande medo do cancelamento, um grande medo de patrocínios, mas, ao mesmo tempo, eles não entendem com quem eles estão falando e o poder que isso tem, né? E vai por toda essa linha, sim. Mas, no fundo, no fundo, é muito triste ver que existe essa linha e que existe esse medo de se posicionar, de trazer as questões à baila, de até conversar com seus patrocinadores sobre isso, porque até o patrocinador tem uma responsabilidade social em cima do que acontece, em cima do que você está falando, em cima das coisas, porque hoje, por exemplo, hoje são situações em que deveria existir um movimento maior desses atletas, que são pessoas que falam pra muita gente que mortam muita cabeça. Porque, assim, o que a gente está vendo no Brasil hoje é, sim, um genocídio, é, sim, uma, sabe? Você está matando a sociedade, você está empobrecendo a sociedade, você está deixando pessoas passando fome mesmo, entendeu? E você está vendo isso acontecer, então, assim, você tem que conversar, você tem uma plataforma pra fazer isso, você, sabe? Não dá pra simplesmente fechar os olhos e vou só treinar ou vou só cuidar dos meus patrocinadores, não tem como fazer isso, né? Nesse momento precisa de coragem. Eu entendo a questão do medo, do cancelamento, dos patrocinadores, enfim, eu entendo essa parte, mas é importante o posicionamento nesse momento porque é uma situação limite, né? E se nem numa situação limite você consegue se posicionar, aí é um problema sério, né? Aí é muito grave mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí